Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje eu estou trazendo um vídeo aqui que é muito legal Deu bastante trabalho pra fazer Mas eu considero ele um dos vídeos mais importantes Pra qualquer fã de One Piece Que é a linha temporal da jornada de Luffy Quanto tempo você acha que passou? Desde quando o Luffy entrou na Grand Line Até agora no seu arco O arco da cabeça de ovo Quanto tempo você acha que passou? Eu trouxe aqui detalhado pra vocês Toda a jornada do Luffy E dos seus companheiros E quantos dias se passaram E você vai se surpreender Com a timeline dos chapéus de palha Mas legal que só tem uma coisa Você deixando o voto pro Mangão aí no Prêmio de Best Vamos lá galera Eu sou o único canal com menos de um milhão Eu só posso contar com vocês a pior geração Único representante dos animes e dos mangás também na categoria E se eu conseguir ficar com boa pontuação Até o dia 23 desse mês Eu passo direto pra final Olha que coisa maravilhosa Então deixa seu voto aí rapidinho Se você curte o canal Curte o trabalho Clicou, logou Deixou seu voto Não leva dois segundos E é isso Vamos agora falar um pouquinho Sobre a linha temporal de Luffy E os seus companheiros Então vamos lá meus amigos Inicialmente a linha temporal da jornada de Luffy Principalmente no pré-timeskip Era baseado na ideia de que um ciclo lunar completo do Muro de One Piece Levava a mesma quantidade de tempo que o nosso mundo E essa suposição só acabou sendo confirmada pelo mangá No capítulo 1051 Com essa fala de Otama E com isso podemos utilizar as menções e aparições da Lua Cheia junto com os quadros de passagem do tempo na história Para determinar uma linha do tempo Oda geralmente é muito explícito com quantos dias se passam sempre que um salto para frente acontece No entanto, há algumas instâncias no pré-timeskip em que a passagem dos dias é indicada como vários dias se passaram E como resultado, alguns arcos podem não ser conectados uns com os outros por um número concreto de dias Além disso, a passagem do tempo não é muito clara durante toda a saga do East Blue Então lembrando que isso aqui é uma estimativa muito próxima do que realmente aconteceu, beleza? E vamos focar principalmente na grande rota Porque toda a saga do East Blue Romance Down Orange Town A Vila Sirup Baratie E o Arlong Park Exceto o Logital Acaba sendo impossível de mapear com certeza Porque o Oda não declara quanto tempo se passou Exceto por uma passagem noturna ocasional para esses arcos Mas para você não ficar perdido, podemos pegar algumas informações extra-oficiais Ou seja, revistas oficiais e databooks que contêm umas informações muito interessantes A exemplo, aqui ficamos sabendo pelo calendário oficial da Shonen Jump Onde One Piece é publicado e pelos Vivre Cards databook Que o Luffy partiu em sua jornada em 7 de fevereiro O Snowman Sun, que foi um boneco de neve que o Luffy acabou criando A bordo já do Goi Mary na viagem para o Whiskey Peak Teve o seu aniversário colocado como 18 de fevereiro no Vivre Cards Em Arabasta, Igaran criou os manequins conhecidos como Renor Renor Unti Que eram utilizados para isca por Igaran Quando ele se disfarçou da Vivi Esses bonecos foram feitos em 19 de fevereiro Como ficamos sabendo que o Thousand Sunny foi construído em 25 de março E isso foi quando eles já estavam na Grand Line Toda a saga do East Blue durou menos de duas semanas Sim, mas vamos à Grand Line que é o que interessa Vamos chegar à linha do tempo real Algumas vezes em que o Oda mencionou que viajar de uma ilha para outra leva vários dias E por isso aqui entra algumas suposições para fechar essas lacunas Aliás, eu creio que a margem de erro dessa linha temporal que eu construí para vocês Não tenha mais do que, sei lá, 10, 20 ou 30 dias Para mais ou para menos de tão precisa que ela é Mas vamos lá A nossa linha temporal se inicia na grande roda No dia 1 da jornada em Logital Capítulo 95, temos uma lua minguante Que é o nosso início de aventura Com isso, podemos colocar que a montanha reversa Whiskey Peak acontecem todos no mesmo dia Eles deixam o Whiskey Peak na manhã seguinte E após isso, temos a informação de vários dias se passando Até eles chegarem em Little Garden Eu estou assumindo aqui uma média de 6 dias para esses vários dias que o Oda colocou Porque nenhuma outra viagem informada acabou passando muito disso O que nos coloca no dia 8 da jornada Momento em que eles são atacados por Wapol Um dia depois de chegarem a ilha de Drum Ficamos sabendo que ali é o terceiro dia da doença de Nami De acordo com a doutora Cureira Jess diz que conheceu os chapéus de palha um dia atrás E eles acabam saindo à noite 5 dias se passam até que eles encontrem o Mr. Two E os chapéus de palha estão com poucos suprimentos No dia em que eles chegam Zoro diz que não come a 4 dias Arabasta dura incríveis uma semana Sim, eles chegam e dormem em Yuba Viajam pelo deserto Ocorre a Operação Utopia E o fim da Guerra Civil Luffy dorme 2 dias seguidos E depois acorda E eles saem de Arabasta A meia noite partindo em direção ao horizonte Eles chegam em Jaya no mesmo dia E no dia seguinte também partem para Skypia Somente um dia após a sua chegada Luffy derrota o deus Enel Seguem-se vários dias de festa novamente Presuma que de 5 a 6 dias Eles roubam ouro e vão embora Ao pousarem no mar Eles são atacados pelos mesmos macacos do mar Que os piratas do sapo compresas Então a luta do Dave backfight Em Long Ring e Long Land Acontece no mesmo dia Eles passam mais 4 dias lá antes de partir 3 dias depois Eles chegam ao Water 7 São 2 dias de Water 7 1 dia de Eneslobe Com eles voltando para o Water 7 mais tarde Naquele dia Com mais 2 dias de descanso Antes do Garp chegar E o Luffy acordar No dia seguinte Frank começa a construir o Sunny Ele diz que vai levar 5 dias Mas termina 2 dias antes E também se junta ao bando Vários dias se passam Até que eles chegam em Thriller Bark Podemos assumir mais uma vez Uma outra semana No dia seguinte É a caçada a meia noite Com as sombras sendo devolvidas Antes do nascer do sol Todos os chapéus de palha Dormem o dia inteiro E o Brook se junta a eles Eles festejam por 2 dias diretos Antes de deixar Thriller Bark Mais uma vez Vários dias se passam Antes de chegarem Ao Red Line E é quando Os nossos amigos Dos chapéus de palha Têm um dos seus piores Dias da sua história Lá em Chabold Luffy derrotado Pousa em Amazon Lily E dorme até o dia seguinte Luffy passa um dia inteiro Em Amazon Lily E festeja a noite De acordo Com a anciã Nyon O acidente Na casa de leilões Ocorreu há 2 dias Luffy e Hancock Partem então Para em Peudal Para resgatar o Ace Leva 5 dias de viagem 6 dias até a execução de Ace Luffy se infiltra em Peudal Mas acaba sendo espancado Pelo diretor Magellan E o tratamento milagroso De Ivankov Começa nesse mesmo tempo Luffy acorda As 8 horas do dia seguinte E Marineford Começa por volta do meio dia Ace morre no mesmo dia Duas semanas se passam Antes de Reli encontrar Luffy Em Amazon Lily Pós-guerra E no último capítulo De Frank Antes do timeskip dele Gorilla diz que o Frank Está desaparecido Há menos de um mês O que significa Que o timeskip Começa No dia 89 Da jornada Dos chapéus de palha Arredondando Temos 3 meses De jornada Vem então O salto temporal Dois anos de treinamento Para toda a tripulação Temos O retorno definitivo A Shabold Que durou cerca de 3 horas Para o encontro Chegar a ilha dos homens peixes E derrotar Hold Jones Aconteceu no mesmo dia Com uma festa Que durou a noite inteira No dia seguinte Eles deixam A ilha natal De Jinbe E viajam Para Punk Hazard Onde derrotam E capturam Caesar Clown Na manhã seguinte Eles chegam A Dress Rosa E derrotam Doflamin Sim Um arco De mais de um ano Acabou no mesmo dia Do tempo do Luffy Luffy descansa Por dois dias Antes de partirem Na manhã seguinte E viajam Para Zoo Essa viagem Levou uma semana Subir a perna do elefante Levou a noite toda Do dia 12 Da jornada deles No pós time skip E eles passaram Um dia inteiro Em Zoo E formaram A aliança Partiram então Para Totoland Para resgatar Sanja Aqui abre um parênteses Essa aqui é a única linha Do tempo Que não temos tanta certeza Entre Zoo E Holy Cake Porque o Oda Colocou duas caixas Dizendo vários dias Depois Aqui na jornada Vimos apenas O primeiro dia No capítulo 824 E o dia que eles chegaram A Totoland No capítulo 825 E o que confunde aqui galera É que temos uma lua cheia Em Zoo Na chegada de Luffy E o casamento de Sanja Que é na lua cheia também Ou seja Daria 30 dias Não vou inserir Essa diferença Mas lembre-se dela Ok De Zoo A ilha de Cacau Foram 3 dias E no dia seguinte Eles chegaram A Holy Cake A viagem Leva um dia De acordo com Peckons Conforme citado No capítulo 827 E os eventos Por lá Duram 3 dias No total A festa do chá Finalmente acabou Os chapéus de paia Escaparam E começam A sua jornada Em direção Ao ano O país dos samurais O dia 19 E também é uma lua Cheia confirmada Temos então Os eventos Dos comandantes Revolucionários Sendo apresentados Enquanto eles derrotam Os piratas Do Barbarosa Luffy Acaba chegando Em Wano Simultaneamente Com o início Da Reverie A reunião Dos reinos Ele se reúne Com os outros Leva uma surra De Kaido E acaba sendo Jogado Em Udon No dia 4 Da Reverie Ficamos sabendo Que Sabo E os comandantes Revolucionários Lutaram Contra Fugitora E Ryoku Gio Big Mom Chega ao ano Moria invade O território Do Barba Negra Sanji Luta contra Pei Juan No dia 5 Da Reverie É simultâneo Com Zoro Versus Killer Big Mom Começa a se mudar Para Udon E o dia 6 Da Reverie É quando Yasui É executado Luffy assumiu O controle Da prisão Queen capturou Big Mom E Big Mom Começa a lutar Contra Kaido Mais tarde Naquele dia Com isso A Reverie Termina Dois dias Após isso Big Mom E Kaido Também param De lutar E anunciam Seus planos Para uma nova Aliança Pirata A Volta dos Rocks A invasão Da Aliança Ninja A Onigashima Ocorre na próxima Lua Cheia Big Mom E Kaido São derrotados É também aqui Que Jinbe Se juntou Oficialmente A tripulação Uma semana depois Luffy acorda Do confronto E o almirante Green Bull Chega em um ano Para ser expulso Por Shanks Garp Na ilha pirata Ocorre junto com Lao Versus Barba Negra Kid Versus Shanks E chapéus de palha Chegando na cabeça De ovo Mas o grande Incidente de Luffy Ocorre somente Um dia após A isso Então meus amigos Temos cerca de Dois meses No pós timeskip Se somarmos aí A média de 23 a 30 dias Entre as luas Cheias de Zoe e Holy Cake Daria uma média Também de 86 dias Ou quase Três meses De jornada É sempre interessante Quando você Pensa sobre isso Os chapéus de palha Fizeram algo Absolutamente inédito Luffy levou Menos de Um ano Ou se você preferir Menos de 6 meses Para se tornar Um Yoko E provavelmente Também vai usar Ao mesmo tempo Para ser rei dos piratas Roger Era um novato Quando o Brook Ainda estava ativo Há 50 anos Então o Roger Estava navegando Na Green Line Por cerca de 25 anos Antes de começar Sua corrida Para Lough Tale Kaido Big Mom E Barba Branca Que estavam E uma das equipes Mais poderosas De piratas De todos os tempos Ainda levaram Muitos anos Para se estabelecerem E se tornarem Os imperadores Do mar Shanks O Ruivo E Bug Começaram a piratear Quando ainda eram Crianças Novatos E até navegaram Com o eventual Rei pirata Daquele período Shanks Só se tornou Yonkou Há 6 anos Até o Barba Negra Permaneceu No navio De Edward Newgate Por décadas Antes de fazer A sua jogada Embora A sua ascensão Seja bastante Impressionante Talvez até mais Do que a do Luffy Mas é sempre bom Lembrar que ele tinha Um plano E anos de experiência Na pirataria Já os chapéus de palha Tem em torno De 5 a 6 meses Navegando total E é por isso Inclusive Que nunca os vimos Comemorar Aniversários do navio E eu acho Que essa linha temporal É importante Para qualquer Fã da série Porque todos Deveriam saber disso Peguem Dress Rosa Que acabou no mesmo dia Que o Luffy Chegou no lugar Mas levou mais de um ano Para ser escrita Então por isso Que eu digo Que essa linha temporal Ela é importante É muito comum Grande parte dos fãs Se tornarem vítimas Do ritmo De One Piece E é comum Você ver fãs Inclusive apontando Alguns pontos Da trama E chamando de conveniência De roteiro Até mesmo Furo de roteiro Talvez a mais famosa Dessas falácias Seja Por que o Golosei Não mandou Caçar Luffy Quando soube Que uma fruta Da borracha Surgiu com um pirata Porque Luffy Está há meses no mar E não há anos E o mundo de One Piece É grande E perigoso Então espero Que ajude a vocês A entenderem um pouquinho Mais da jornada De Luffy E conforme Formos atualizando Vamos puxando Um pouquinho mais Para Egghead Ainda não temos Uma data específica Mas se passaram Também pouquíssimos Dias E é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe um like Compartilha com seus amigos Querem saber Quanto tempo O Luffy Está navegando Até a próxima Valeu por assistir Fui